Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é uma sequência de vídeos em abril Então se você ainda não viu, dá uma olhadinha na playlist de aulas A gente tem vários vídeos anteriores a este E se você replicar qualquer vídeo aqui do canal Se você refizer ou fizer a sua arte Usa a hashtag desafio sem blazer lá no Instagram Pra que eu consiga ver todos os desenhos de vocês E caso você não tenha Instagram Me manda no Facebook ou por e-mail Os links estão sempre aqui embaixo, tá bom gente? Todos os meus links de todas as minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês Foi ideia de um de vocês Que é um vídeo de looks com bolsa Eu nunca coloco bolsa, gente Porque é um gosto pessoal mesmo Eu, Tati, pessoalmente não uso bolsa Eu quase nunca saio de bolsa Eu sempre saio com cartão na capinha do celular, sabe? E assim eu vou E... Então eu nunca ponho Mas vocês pediram Então hoje eu vou pôr Então eu trouxe esses dois desenhos Eu já fiz os croquis, né? Como vocês podem ver Mas como eu disse Tem outros vídeos aqui ensinando Então é só você dar uma olhadinha Então a primeira que eu vou fazer Ela tá com uma bolsa ali de lado E vai pegar só a metade da bolsa Porque vai parecer que essa bolsa Ela tá atrás do corpo do nosso croquis Então a gente vai fazer as alças Eu deixei o dedinho dela ali A mãozinha dela um pouco aberta Pra parecer que a alça tá ali Entre essa... Entre os dedos, né? Dela Vamos descer as alças Então essa bolsa, gente Ela vai tá ali É... Num ângulo que a gente consiga ver As duas partes dela A parte lateral e a parte do meio ali, né? Então ela vai tá como se fosse Em diversos ângulos Vai ser como se fosse um cubo Assim como eu tô fazendo aí, ó Eu quis uma bolsa É... Nessa... Nesse modelo, né? Mais pasta Como se fosse uma pasta mesmo Então eu venho trazendo a alça E o modelo da bolsa, gente Eu fiz esse Mas você pode fazer o que você quiser Menor, maior É... Mais molengo Mais durinho Então aí é, né? O estilo que você quiser O importante é saber Que quando eu estou nessa posição Nessa posição de lado Eu consigo ver a bolsa de dois ângulos Então, é... Você vai levar a bolsa Conforme o caminhar do croquis Esse croquis, ele tá de lado E ele tá numa pose ali Como se tivesse inclinada Então a bolsa também vai seguir Esse croquis E vai ali É... Aparecendo os seus dois lados Lógico que vai depender do estilo da bolsa Se for uma bolsa É mais gordona A gente ia deixar com mais proporção Mas é uma bolsa Nesse caso É uma bolsa pasto Então ela é mais fina Então ela aparece melhor ali E ela também vai ter uma partezinha dela Pegando por de trás da perna Porque... Senão ela seria muito fina E não é... Não é esse modelo que eu queria Então eu deixei uma parte ali pra trás Da perna dela Olha só Também vamos lembrar De fazer as alças de trás Porque elas vão aparecer ali Então eu faço a alça da frente Ali aparecendo E depois eu ponho a alça de trás Aparecendo também E olha só Ela vai estar toda pra aquela direção Gente, é assim como eu estou fazendo aí Agora vai ser fácil da gente entender Eu decidi fazer um detalhe ali nela Aí eu coloquei uma listra Mas eu vi que essa listra estava muito torta Então eu vim com a régua Eu apaguei E eu vim com a régua Seguindo a direção Que estava ali o final da bolsa Porque senão ia parecer que sei lá Aquele negócio ali nem pertencia àquele lugar Aquele detalhe, né Que eu decidi fazer Que depois vocês vão ver Que eu vou pintar de outra cor Diferente da bolsa É só um detalhezinho mesmo, gente E pra segunda bolsa Eu vou fazer uma bolsa de frente Então ela não vai ter toda essa proporção Ela não vai ter nada demais Ela vai ser uma bolsa de frente E eu decidi fazer na outra mão dela ali Como se tivesse pendurado No braço dela Então eu venho fazendo a alça também A alça vai pegar metade pra parte da frente Metade pra parte de baixo, né Na parte de trás E o braço vai estar entre essa alça Importante fazer isso pra não parecer, né Que, sei lá, tá voando a bolsa Vou estipular um tamanho ali E vou fazer essa bolsa E vou fazer essa bolsa no formato de trapézio Como se fosse um trapézio ali, né Então ela... Eu deixei um pouquinho tortinha Depois eu venho arrumando Porque eu percebi que estava torto demais E é uma bolsa super simples Eu também só vou arrumar ali E fazer os detalhes da frente da bolsa O fecho Quanto mais detalhe, quanto mais rico em detalhes Mais bonito fica seu desenho Então você tem que ter muita paciência Às vezes aqui eu escolho fazer vídeos menos detalhados Pra que não fiquem vídeos muito grandes Então eu faço com um pouco menos de detalhes Mas se você quisesse colocar uns strass ali Ou colocar uns patchworks Aí, gente, vai depender muito da criatividade de vocês E do modelo de bolsa que vocês querem fazer Caso vocês queiram fazer uma bolsa mais elaborada Peguem referências Entrem lá no Pinterest Digita lá Bolsa Balenciaga Bolsa Hermes Bolsa... Marcas grandes, né Bolsa Gucci Ou se você quiser uma bolsa super diferentona Procura lá por Bolsa Moschino Vocês vão ver que tem vários tipos E aí, dentre aquelas referências Você cria de vocês Agora, gente Pra esse vídeo não ficar curto demais também Eu decidi que eu vou pintar todo esse croquis Então vamos lá Eu vou passar bem rapidão Porque a gente já tem muitos vídeos aqui Referente à pintura Ou referente à pose de croquis Então eu só vou passar rapidão Pra que vocês consigam ver aí O acabamento E como ficou esses dois croquis finalizados Vou pintar a pele dessas duas meninas Usando o meu marcador da Le Plume E depois o acabamento Como vocês sabem Eu gosto de fazer com lápis de cor Então eu venho com lápis de cor canela Da Faber-Castell Vou passar ali por todo o entorno E depois eu venho passando uma camada novamente Com a Le Plume Vou fazer no rosto também, obviamente Vou fazer o óculos Eu decidi fazer esse óculos Que tá super na moda nela E que eu pessoalmente não gosto Acho bem feio Mas enfim, gosto não se discute E vou pintar a boca dela de vermelho É um vermelho sangue O casaco dela, gente Eu vou pintar de preto Então eu tô usando o marcador permanente Da Pentel Esse marcador não é próprio Pra desenho Mas vocês sabem que eu gosto de utilizá-lo Ele é marcador permanente Pra CD, tá bom? E ele é baratex Então por isso que eu gosto de usar Pintei tudo de preto Vocês viram que eu deixei uma bordinha ali Entre a parte que seria Dos botões, né? Seria só um detalhe ali Só pra diferenciar E pra ver que ali Quando a gente pinta de preto É difícil a gente entender o desenho Então é legal a gente deixar essas frestinhas ali Pra aparecer as divisões da roupa Decidi pintar ali a blusa dela de trás A cacharrel, a camiseta Como se fosse uma camiseta, né? Não, mas é uma blusinha mesmo É de vermelho E vou pintar a saia dela de dourado Ela é super fashionista Essa minha croquis Então pinto de dourado Vou pintar os detalhes também ali do meio Como se fosse um zíper E, gente, eu decidi fazer uns detalhes no casaco dela Então eu venho com o lápis branco da Super Soft Fazendo essas listras no casaco dela Primeiro eu faço mais fraco Pra ver onde eu quero E depois eu venho passando bem mais forte Por cima de todas as listras Pra ficar mais esbranquiçado, tá bom? Então é só um detalhe mesmo É... Como se fosse um casaco de listras E agora eu vou pintar a bolsa dela Eu decidi pintar de vermelho Combinando ali com a camisa dela, né? Blusa, camisa Ai, sei lá, gente Tô meio difícil hoje E vou pintar tudo usando o lápis Super Soft Também da Faber-Castell O detalhe ali que eu deixei na bolsa Eu vou pintar de preto Pra ficar também combinando com o lookinho dela E tá pronta a nossa primeira croquis Agora pra segunda croquis Eu também vou pintar a pele dela Vou pintar a pele dela com a Le Plume Vou fazer também todo sombreado Usando dessa vez o lápis Super Soft Marrom da Faber-Castell Passo novamente a Le Plume E vamos lá contornar todo esse croquis Pra que a gente comece a pintar Eu não contornei a parte da calça, gente Porque eu ia pintar de preto mesmo Então não havia necessidade Ali na parte que seria branco Eu fiz algumas manchas cinza Pra parecer o branco Vou pintar as flores Usando o marcador da Bic E eu vou pintar a blusinha de azul Eu sei, gente, que ficou bem rápido Porém, como eu disse Esse vídeo não era sobre isso, né? Não era pra especificar bem o croquis Esse vídeo é pra mostrar mais as bolsas mesmo É um vídeo mais rapidinho Se vocês quiserem, eu trago essas poses Me deixam aqui embaixo Se vocês querem que eu faça essa pose Porque daí eu trago em um outro vídeo E pintei ali Eu amei esse look, gente Eu tô apaixonada por esse look Eu queria muito usar É muito a minha cara Vou pintar a bolsa dela de preto Na parte de baixo Lembrando de deixar aquela frestinha ali No caso, o meu marcador acabou espanhando Então depois eu vim com a caneta em gel branca Vou pintar os detalhes de dourado E, gente, basicamente é isso Nosso croquis tá pronto Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me deixa aqui embaixo Se você gostou, se você não gostou O que você mudaria Se você ainda não é inscrito Sinta essa vontade Pra apertar esse botãozinho vermelho Que tem aqui embaixo Se inscrever E fazer parte da nossa turma Do nosso canal Não esquece de compartilhar Nas suas redes sociais Com seus amigos Pra que a gente possa crescer E conquistar mais e mais corações E é isso, gente Um beijão E a gente se vê no vídeo de amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.